E a festa tá bonita, tá animada aqui no estádio. A expectativa é pra um grande jogo hoje. Parada boa, quem ganha, já já te conto. Tô de olho na tela da EA Sports, se você é o meu convidado, minha convidada, jogão na Inglaterra, neste estádio que é um templo em fio, aqui em Liverpool. Eu sou o Gustavo Villani, tô com o Caio Ribeiro, como sempre nos comentários. É a Premier League invadindo a sua tela, vamos acompanhar de perto mais um jogo. Liverpool e o Bournemouth. Olha, Guga, eu só não quero 0x0, porque ninguém merece, né? Que seja um jogo com muitos gols aqui. O Liverpool vem com esse time pro jogo. O gaúcho Alisson no gol. Alexander Arnold é titular com Robertson nas laterais. Salah começa com Luiz Dias pelos lados do campo e comandando o ataque, Darwin Nunes. E os titulares do Bournemouth na tela. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Dividiu na área pra ficar com ela. Aperta a marcação, o ataque vai subindo. Zabarni. Sai a jogada, sai o ataque. Virgil van Dijk. Luiz Dias recebe. Luiz Dias. Christy. Marcos Cenezi. Recupera a posse da bola. Macalister. Soboslai. Esse é o tal do futebol reativo, aceitando as espetadas, tomando pressão pra sair do contra-ataque, quem sabe. Robertson tem a posse. Intercepta e mata o ataque. A defesa recupera a posse de bola. Christy. Macalister. Soboslai. Soboslai. Passa pro Salah. Tenta achar espaço. Macalister com a bola. Corta o passe. O ataque era bom. Escapou. Deixou a marcação sem pai nem mãe. Arnold. Perdeu. Fica sem ela. Christy. Aparece a opção por ali. Quero ver. Defendeu. Deixou. Cobrou na área. Chega a marcação. Pressão no Van Dijk. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo do jogo. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Tô de olho neles. Dá o bote. Limpo. Vai receber. Sem marcação. Rebate o goleiro. Tá viva. Tá marcada a falta do Liverpool. O Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Olha o ataque. Pode vir perigo. Cliver. Billing. Ótimo. Desarme. Interrompe o ataque. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Arrisca. Boa bola enfiada. Salá. Gol. Placar aberto para esquentar o jogo. Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enfiada. Desarrumando completamente a zaga. E aí o Salá teve espaço para o chute e mandou bem. Pegou na veia. Deu uma pancada de média distância. Linda finalização para mandar a bola para o fundo da rede. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Marco Senesi. Lewis Cook. Kluiver. Boa presença no campo de defesa. Darvim. Estou com ele. Aciona Salá. Corta a zaga. O ataque era bom. Ele vai ganhando o metros. Vai ganhando o campo. Dá nele. Bola. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda. Manja. Jogo parado. O Liverpool vai mexer. Conatê. Toca no Alexander Arnold. Bacallister. Tocando a bola no próprio campo. Chamando o adversário. O placar é bom. Olha a torcida pedindo o chute. Arons. Marcação alta recupera a posse de bola no ataque. Jones com a bola. Kurt Jones com ela. De cabeça. O goleiro seguro para fazer a defesa. Defesa tranquila. O goleiro seguro para o time do Liverpool. Jogo parado. É falta para o Liverpool. Os técnicos colocam o sangue novo no jogo. Bobeou, eles retomam. Eles buscam um empate, pode ser o último lance agora. Bola cruzada, tem gente. Atento, arrepia o cruzamento. Opa, pode pintar um contra-ataque aí, quero ver. Recebe Salah. A perna pesada já não obedece mais, falta um minutinho para acabar o tempo regulamentar. Bola com o Sinisterra. Que chance para empatar. Fim de jogo, Liverpool. Computa três pontos. Em campeonatos por pontos corridos, é sempre importante você continuar vencendo. E foi o que o time conseguiu hoje. O placar apertado mostra a dificuldade do jogo. Joga demais. Salah, como é que ele foi hoje, Caio? Eu gostei. Fez um bom jogo, Vilani. Quando teve a chance, deixou a sua marca e colocou o time à frente no placar. Mandou bem demais hoje. E aí Abena, 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 abena. Abena, abena, abena. Abena, 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 abena. Abena, 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 abena. Abena, 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 abena.